Muito bem, para você que acompanha o programa CiuTV Notícias, a equipe da Polícia Militar, mais uma vez na rua de Gurupi, coibindo a criminalidade, recuperou uma moto com registro de furto e roubo aqui no município gurupiense. Para dar detalhes dessa ocorrência, eu converso agora com o Tenente Coronel W. Costa, que vai dar detalhes da ocorrência. Então, comandante, conta para a gente como que foi desenrolada essa ocorrência aqui no município gurupiense, uma vez que a Polícia Militar tem trabalhado arduamente para coibir a criminalidade, dessa vez recuperando mais um veículo que tinha registro de furto e roubo aqui em Gurupi. Graças a Deus, Gominho, alegrando um cidadão de bem, que teve seu patrimônio subtraído de forma brusca, violenta, foi um roubo. O nosso serviço de inteligência, durante o levantamento na cidade de Gurupi, suspeitou de um indivíduo em uma motocicleta. Ao proceder a verificação no sistema, constatou que constava nos bancos de dados a ocorrência de furto e roubo. Acionou a viatura ostensiva que procedeu à abordagem e levantar o condutor da motocicleta. Ficou constatado que ele tem várias passagens, inclusive por roubos, furtos na nossa cidade. Então, sim, graças a Deus, recuperamos o bem de um cidadão trabalhador, restituímos a ele e tiramos um ladrão da rua. Colocamos ele atrás da grácia, onde é o local que ele deve estar. Inclusive, eu vi o senhor conversando com o proprietário da moto, dando a notícia em primeira mão para ele, e, claro, gerando um ato de felicidade, não é isso, comandante? Sim, o cidadão ficou extremamente feliz, né, tendo seu patrimônio, que foi conseguido com um extremo suor, né, a luta de cada dia para conseguir o seu patrimônio e foi subtraído de forma violenta, mas graças a Deus, com o serviço da Polícia Militar, conseguimos restituir esse bem, deixando tanto o cidadão de bem feliz, quanto a Polícia Militar, que a atividade nossa é de proteger o cidadão trabalhador, o cidadão de bem aqui do nosso estado de Tocantins, especificamente aqui na região sul do estado. Vale ressaltar que a sua segurança está sempre nas ruas para coibir a criminalidade, trabalhando com parceria com a sua segurança, não é isso, comandante? Sim, a gente não para, né, o nosso serviço de Polícia Militar é de outurnamento, é um serviço ostensivo e preventivo, então, assim, é obrigação nossa garantir essa tranquilidade ao cidadão trabalhador. E a gente continua e pede o apoio da sociedade do sul do estado, que verifique alguma atitude suspeita, algum infrator, ação de a Polícia Militar. Nós estamos prontos aqui para atender o cidadão de bem. Tá certo, então, eu conversei, portanto, aqui com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, trazendo todos os detalhes dessa morte que foi recuperada pela equipe, pela guarnição da Polícia Militar, uma vez que a polícia tem trabalhado arduamente para coibir a criminalidade aqui na região sul do estado. Lucas Gouvinho para o programa CIL TV Notícias. 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 Lucas Gouvinho para o programa CIL TV Notícias.